O Ministério Público Eleitoral está debatendo a implementação de novas leis de combate à violência política de gênero. O debate aconteceu durante o segundo encontro nacional de procuradorias da mulher realizado na Câmara dos Deputados. A coordenadora do Grupo de Trabalho e Prevenção de Combate à Violência Política de Gênero do Ministério Público Eleitoral, Raquel Branquinho, defendeu a importância da disseminação das novas regras do monitoramento de ações pelo fim da violência contra mulheres na política. Ela também ressaltou a importância da alteração no Código Eleitoral que prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos para quem assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer motivo, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato.